A CBC que causou gravando, olha aí, ó E minha rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê-tchá Minha mulher respeita em mim, meu senhor vai E minha rapariga, sim, eu vou E a rapariga E a rapariga Barraca do Caio, vamos, vamos, vamos E a rapariga Vai, e a rapariga E a minha rapariga Olha pra só, olha pra só, olha só, hein, vai Aí o suporte, o senhor, 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 a rapariga Vai, Cacá, vai, Cacá Por favor, vamos, 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 vamos LF, passaportаю Tá falando Agora o senhor levantou, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor O senhor Simão da Ué Eu tenho a rapar Rapariga, 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 rapariga Rapariga, 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 rapariga